Hoje começam as semifinais do Campeonato Paraibano de Basquete Masculino Adulto. Três equipes de João Pessoa e uma de Campina Grande estão na busca pelas vagas na grande final. Em um dos confrontos, o Extremos mede forças contra o Jasfaá. No outro cruzamento, a FACISA, a única representante da Rainha da Borborema, encara o IFPB. A FACISA vem motivada após a conquista dos Jogos Universitários Brasileiros e busca o Tetracampeonato Estadual. O time tem uma campanha de oito vitórias e apenas uma derrota. Já o IFPB teve uma trajetória menos regular na primeira fase, com seis vitórias e três derrotas. O primeiro confronto entre FACISA e IFPB acontecerá daqui a pouco, às nove e meia da noite, no ginásio do Sesi Prata, em Campina Grande. A segunda partida será na próxima segunda-feira, em João Pessoa. Caso haja necessidade do terceiro confronto, este será novamente na casa da FACISA, na terça-feira.